Olá pessoal, bom dia, bom dia para quem está chegando. Reta finalíssima do CODA, nessa quinta edição, a gente vai ter algumas atividades amanhã ainda, mas hoje é o último dia de workshops, então aproveitem bastante. Estou esperando aqui aumentar o número de participantes, eu vejo que tem muita gente chegando, então vamos aguardar uns segundinhos e aí a gente começa em seguida. O pessoal está dando bom dia no chat, oi para todo mundo. Bom pessoal, vou ir começando devagar, porque tenho alguns recados para dar para vocês. Eu sou Marília, faço parte da equipe da Escola de Dados e hoje eu vou ser host dessa sessão de workshop, que se chama Storytelling com Dados, Estruturas Técnicas e Mão na Massa com Flourish, com o Nazareno Andrade e a Dandara Souza. Essa atividade é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA BR. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da Open Knowledge Brasil e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Essa atividade será gravada e vai ficar disponível na página do evento em até 72 horas. Lembrando que para o teu certificado de participação no CODA BR 2020, você precisa assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, utilizando aqui no Zoom o mesmo e-mail da sua inscrição no evento. Se quiserem nos acompanhar nas redes sociais, a hashtag é CODA BR 20. E, mais uma vez, vocês já devem estar acostumados, porque já é sexta-feira, mas a gente pede que vocês enviem, então, as perguntas pela ferramenta de perguntas e respostas aqui no Zoom. Qualquer comentário ou algo assim, podem nos enviar pelo chat. E, antes da gente começar de fato, eu vou passar a palavra para o Marco, que vai falar sobre o Google News Initiative. Contigo, Marco. Muito obrigado, Marília. Bom dia, pessoal. Como vão por aí? Obrigado pela presença de todos. Com muito prazer que a gente tenha aqui essa trilha do Google, que é uma trilha com diversos workshops que a gente já teve durante essa semana. Eu queria mostrar alguns deles, deixa aqui na tela, para contar para vocês um pouco do tema. E eu trabalho como coordenador do Google News Lab no Brasil. A gente trabalha com uma série de iniciativas com jornalistas. E, todo ano, a gente está no CODA com uma trilha feita para jornalistas, com algumas ferramentas do Google, ou ferramentas que o Google apoia, como é o caso do Flourish hoje, para ensinar jornalistas como usar essas ferramentas para otimizar o seu fluxo de trabalho. Esse ano, a gente já teve três oficinas e a gente tem agora a oficina do Flourish. Então, a gente começou na terça-feira com uma oficina de planilhas, que foi uma oficina com a Jamile Santana. Ela mostrou o beabá ali de como começar a usar planilhas com o próprio Google Planilhas. Na quarta-feira, a gente teve a querida Keila, que falou sobre o Google Trends e como tirar pautas dessa base de dados, que é enorme, e mostra o que as pessoas estão buscando. E é uma fonte muito legal, então vocês podem assistir a gravação depois. Ontem, eu conduzi uma oficina sobre inteligência artificial para jornalistas. E ficou muito legal também, porque a gente teve algumas ferramentas para colocar a mão na massa. Então, na parte final da oficina, quando vocês acessarem a gravação, vocês vão ver que tem ferramentas que vocês podem começar a usar já para testar inteligência artificial dentro de um contexto jornalístico. Foi bem legal. E hoje, eu tenho o prazer de apresentar a Dandara e o Nazareno, que são da Universidade Federal de Campina Grande, do curso de Ciência da Computação, a Dandara Mestranda e o Nazareno professor. E eles vão falar aqui hoje sobre o Flourish. E o Flourish é uma ferramenta que não é do Google, mas é uma ferramenta apoiada pelo Google, é uma ferramenta que nasceu na Inglaterra, num estúdio de design inglês. E a gente tem um acordo com eles que é bem legal, que é o seguinte. Quem trabalhar para uma redação, quem for jornalista que trabalha para uma redação, vocês podem acessar a página do Flourish. Lá vai ser flourish.studio.newsrooms. E você pode pedir uma conta premium. Essa conta é de graça, ela é paga pela Google News Initiative. Então, qualquer jornalista que trabalha em redação, você só precisa comunicar para eles, a gente faz a verificação no bastidor. E você ganha essa conta premium para poder usar os recursos mais avançados do Flourish, como conectar no Google Sheets automaticamente, criar APIs. Tem vários recursos. Usar o seu próprio logo, usar a sua própria identidade visual. Tem vários recursos superlegais, mas aí vocês podem acessá-la depois, ou conversar comigo no Twitter, tirar algumas dúvidas, para ver se vocês não estiverem conseguindo acessar alguma coisa. Eu vou ter o maior prazer de endereçar algumas questões. E a gente também tem a nossa central de treinamento, que você consegue acessar no g.co.br treinamento.gni. Essa central de treinamento tem uma série de recursos que são para jornalistas. São aulas curtas, assim, que você consegue fazer em dois, quatro, cinco minutos. Você consegue baixar arquivos PDF também para ler no seu celular, ou ler no seu computador, se você estiver sem conexão. E são lições para você aprender ferramentas do Google, mas no contexto jornalístico. Então, como é que você usa Google Maps para um trabalho jornalístico de apuração, por exemplo? Ou como usar a busca avançada? Ou como usar ferramentas de verificação em conjunto com o YouTube, com a busca, com a busca reversa de imagens? E por aí vai. Tem vários cursos legais lá. Vocês podem acessar. Está tudo em português. É tudo de graça. Você acessa em g.co.br treinamento.gni. A gente também lançou um programa de crescimento digital que você consegue acessar nesse link que está aí, que é o g.co.gni, de Google News Initiative, Digital Growth. Isso está mais ligado, se você estiver trabalhando numa redação, seja numa startup ou começando o seu próprio negócio, ou trabalhando nessa parte mais híbrida em redações grandes. A gente tem cinco pilares aí de desenvolvimento de audiência, monetização de audiência e publicidade, dados e produto. Esse monetização de publicidade e produto está vindo em breve. Mas em cada um desses pilares a gente tem conteúdo gratuito também, como playbooks, que são guias e estudos de caso, e coisas assim para vocês poderem consultar. A gente tem exercícios interativos na plataforma também para você poder fazer imediatamente cálculos, diagnósticos sobre determinadas questões. A gente também organiza oficinas digitais muito parecidas com essas aqui que a gente faz no Coda, com interação ao vivo com o pessoal. E a gente também tem laboratórios, que é quando a gente usa junto uma turma de pessoas para poder passar um tempo maior com a gente, de dois a três meses, enfrentando um desafio específico, seja para melhorar a sua estratégia de assinatura, seja para melhorar a sua estratégia de jornalismo de dados. Então, a gente faz laboratórios com início, meio e fim. Agora a gente está fazendo laboratórios virtuais, mas assim que a gente conseguir voltar à normalidade, a gente faz também esses laboratórios presenciais, e é muito legal também. Então, acessem lá, g.co.br gni.digitalgrowth, o conteúdo está todo em português, gratuito, online também. E quem tiver dúvidas, fala comigo lá no Twitter, eu posso ajudar a resolver qualquer questão. Quem tiver dúvida sobre algum programa, alguma iniciativa do Google News Lab, ou da Google News Initiative, pode conversar comigo lá, que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para a Dandara e para o Nazareno, que vão conduzir o workshop de hoje. Vai lá, pessoal, é com vocês. Muito obrigado. Olá, obrigado, Marco Mariano, por uma introdução aí. Bom dia a todo mundo, bom dia, gente. Vou compartilhar a minha tela aqui. Dandara está comigo e a gente vai dividir a fala hoje da apresentação para vocês. E aí, Dandara, gentilmente, deu um oi para vocês. Deve ter visto ela ali. E me cedeu o espaço. A gente combinou que eu vou começar falando. e, em seguida, eu passo a bola para ela, para o momento mais mão na massa, tá? Falando em mão na massa, gente, quem nunca usou o Flores, se vocês quiserem aproveitar esse tempo aqui em que eu estou falando, compartilhando a tela, etc., vocês podem ir lá em Flores Studio, Studio STU, e já, de repente, criar a conta de vocês aí, entrar, né? Vai aqui no Instatware for Free, sai em algum lugar, escolha o caminho que você preferir aí, e dá uma olhada, entra na ferramenta para já ter login e senha enquanto a gente vai apresentando aqui. Essa também é uma apresentação em que, ou uma oficina, e que vai funcionar bem se você quiser ter uma segunda janela aí para ir explorando junto comigo as coisas que a gente vai vendo, tá? Você vai ver que eu já vou, que esses slides aqui, acho que o link já foi até enviado por Mariana, mas, de toda maneira, a gente tem esse bitley aí com os links para esses slides, com o acesso para vocês verem exatamente esses slides que eu estou mostrando, porque tem vários links que eu vou clicar aqui, e aí, se tanto possuir, tanto possuir para você acessar e ir explorando junto com a gente, quanto para você salvar aí as referências, os apontadores, as ideias também. E aí, ok? Voltando aqui para falar aqui, direto para o assunto, da oficina a gente está aqui para falar de storytelling com dados, né? A gente vai falar de estruturas, formas de fazer storytelling que estão em prática, que estão sendo usadas, que estão sendo exploradas por contadores de histórias, né? E vai colocar a mão na massa com o Flourish. Eu vou primeiro falar de histórias em geral, de storytelling em geral um pouco, e de estruturas, para a gente ter um vocabulário comum aqui de reconhecimento sobre storytelling. E depois, Dandara vai mostrar isso acontecendo dentro do Flourish. A gente não vai mostrar a conta premium, porque a gente não sabia dessa dica aí de marca. Aliás, por dois minutos. Primeiro, porque a gente não sabia dessa dica de marca, que é muito legal, né? E segundo, porque eu vou deixar claro aqui de saída que nós não somos jornalistas, Dandara e eu. Nós somos pessoas da ciência de dados, que estão interessadas em contar histórias com dados, mas que não têm essa formação de jornalista. Então, vou falar de histórias aqui com a licença de vocês, sabendo que vocês entendem muito mais de histórias do que eu. Eu talvez tenha estudado um pouco mais de dados, e particularmente eu e Dandara, a gente se dedica bastante a estudar visualização de dados. vocês vão ver que a gente vai fazer storytelling com dados, mas isso será principalmente storytelling com visualização de dados. Isso é de onde a gente vem. Acho que é útil você saber para modular aí a mensagem da gente. E aí, eu falei em storytelling, contação de histórias. Eu até gosto mais de contação de histórias. Eu não coloquei esse nome, a gente não colocou esse nome na oficina, porque a gente ficou com receio de acharem que era só contação de histórias para crianças, né? É meio o lugar onde a gente usa esse termo. Mas é a mesma coisa, né? Storytelling é esse ato de contar histórias com dados. E história é uma coisa... Bom, talvez fosse útil a gente conversar sobre o que é uma história, o que é contar uma história, mas história é um desses substantivos que tem um problema de definição grande, né? É como ciência, assim. É um problema da demarcação, segundo os filósofos. A gente não consegue dizer exatamente a definição de história ou de ciência, por exemplo. A gente consegue reconhecer o que é e o que não é uma, mais facilmente o que é do que o que não é, mas a gente não consegue passar essa linha clara. Então, eu vou me furtar isso. Eu vou apenas começar com alguns exemplos de história. Uma história que, num formato e de um tipo que vocês estão... Todo mundo tem contato com o itineramento, que são reportagens. Vocês provavelmente... Talvez muitos de vocês, inclusive, criam, né? reportagens. Essa é uma história que tem um formato, um estilo, e, nesse caso aqui, uma mídia bem específicos. Acho que vale a pena a gente reconhecer que isso aqui é uma história impressa, baseada apenas em texto. Ela tem esse formato de manchete, não tem lida aqui, né? Tem autoria, uma referência geográfica ali, dizendo que é em Paris, e aí um texto que vai apresentar uma sequência de fatos, atribuindo, nesse caso aqui, fatos bastante objetivos, citando fontes, que compõem juntos, esses fatos juntos, compõem uma coisa maior que essa história, talvez tenha ponto e contraponto, argumento e contra-argumento. Nesse caso aqui, contados com contexto numa mídia impressa num jornal. A gente não conta história apenas com texto, mesmo no jornalismo, que já tem uma história com texto e com mais recursos, ou com texto, imagem e mais recursos. Agora, além do título, eu tenho o lead, eu tenho a imagem, eu tenho uma citação grande, eu ligo textos de diferentes tamanhos, tenho destaque de texto, e isso são elementos que participam da contação dessa história aqui. Não é que a história está sendo contada, a história não é só o assunto, a história não é só a substância, ela também é a forma, também é a maneira pela qual o jornal nos guia para ver primeiro a grande manchete em cima, depois o livro, depois eu vou começar a ler aqui. A foto, ela tem um intertexto super interessante com o escrito, a história escrita, porque não é que, no jornal, não é que o jornal fala na figura 1, você pode ver uma janela com ruínas dentro. Se fosse um artigo científico, seria usado nesse tipo de recurso narrativo, nesse tipo de recurso de contação da história. No artigo científico é esperado que você faça referência no texto às imagens. Num jornal é mais comum que a imagem complemente o texto, ilustre o texto, torne de alguma maneira mais concreto o que está sendo mostrado no texto, ou amplie a percepção, a sensibilização de quem está vendo a história como um todo. e a gente está reconhecendo formas como essa história, recursos que são usados para contar essa história, aqui recursos de texto e de fotografia, tem certamente muito mais outros recursos que podem ser usados, um deles é o dado, principalmente o dado, o dado normalmente vai estar com uma representação mais fácil de ser acessada por seres humanos, ou uma tabela, ou mais fácil ainda, mais eficiente ainda, com visualizações de dados, ou por meio com gráficos, aqui pode ser mais que um gráfico, pode ser um diagrama, pode ser uma animação, essas coisas aqui eu estou mostrando versões caretas, ou versões tradicionais de histórias, mas assim como as pessoas, as histórias não precisam ser apenas tradicionais, elas podem ser inovadoras, podem ser menos caretas também, podem ter interação, pode ter animação, vídeo, áudio, outros tipos de formato, mas aqui a gente reconhece o dado como um recurso também que faz parte da narrativa, tem uma história sendo contada sobre o desempenho dos estados brasileiros na avaliação da alfabetização, e aí tem uma foto de estudantes que estão com problema, que fazem parte dessa população com problema na avaliação da alfabetização, e tem dados descrevendo as pessoas em geral que tem esse problema, o fenômeno do problema também. Como eu falei, a gente tem a versão, a gente tem essa versão, a partir dessa versão das histórias de jornal mais convencional, mas a gente sabe que também tem histórias sendo contadas em mídias mais recentes, em mídias mais ousadas um pouco, essa aqui é uma história de Podem, uma auditoria de dados que eu acho incrível de acompanhar, aqui a gente está combinando coisas mais nativas de mídias digitais, essa animação aqui com alusão ao videogame, eu tenho dados aqui com mais destaque, estou usando dados também, de que maneira eu estou contando a história, começo com texto, depois eu alterno para uma visão de dados, opa, apareceu aqui um recurso que também é parte da narração aqui do lado direito, esse personagenzinho, essa mulher maravilha aqui, me dizendo que eu posso clicar em uma barra aqui, para ela me explicar o que está acontecendo, isso é um recurso narrativo também, eu tenho mais recursos acontecendo aqui, recursos que estão fazendo parte da contação da história, da história que eu estou descobrindo, eu tenho esse tooltip, essa caixinha flutuante junto do meu mouse aqui aparecendo e ilustrando, essa é uma história sobre como homens e mulheres são representados nas histórias em quadrinhos de super-heróis, então eu tenho diferentes visualizações, algumas são interativas e outras não, então essa interatividade aqui também é algo que faz parte da contação da história, eu tenho essa mulher maravilha que vai e volta, eu tenho um texto e essas coisas juntas vão compondo uma história, tem um link na imagem se você quiser ver mais detalhes depois aí ou agora sobre a história do The Pudding, você clica na imagem e você vê a mesma história e aí esse nível de interação que eu mostrei é um e a gente pode ir reconhecendo agora que existem outras estruturas, outras histórias e outros recursos que têm sido usados para a gente ver quando a gente está contando histórias com dados, por exemplo, aqui, foi muito rápido, mas tem uma animação muito legal, tem uma história aqui também sobre gênero e falas em filmes da Disney e aí quando eu vou descendo aqui eu estava vendo uma visão dos dados, mudou a visão dos dados para mostrar aqui um exemplo para que eu entenda o que é cada pontinho e agora é uma distribuição dos pontos mostrando todos os filmes da, não era Disney mais, tem esses dois mil filmes aqui e eu posso continuar lendo ou eu posso parar e controlar aqui e comparar qual é a diferença do tempo de tela dado as falas de homens e mulheres em filmes de ação versus em filmes de drama versus em filme de terror eu posso examinar para examinar isso aqui e aí coisas interessantes que vão acontecer eu estou vendo mais recursos sendo usados junto com os dados para contar essa mesma história a gente partiu de uma estrutura semelhante a que tinha antes essa rolagem alternando texto e visualizações e imagens mas agora usando mais interação nas visualizações ao ponto em que agora eu posso decidir um pouco uma bifurcação da história que eu vou seguir Nazareno lendo aqui ele clicou em filmes de ação e filmes de terror se outra pessoa estivesse lendo ela poderia clicar em filmes de drama ou se outra pessoa estivesse lendo ela poderia não clicar em filme em gênero algum e simplesmente seguir lendo aqui e indo para a próxima visualização aqui tem novas bifurcações da história onde eu posso ter acesso a certas visões dos dados certos fatos portanto enquanto você não tem essa história que é interativa e que está nos dando algum controle sobre o que a gente vai ver sobre a história que de fato vai ser contada para a gente a história com a qual a gente vai ter contato é uma história que vai estar sendo contada pelos autores e autoras dessa visualização agora em conjunto com a gente que a gente está atuando a gente tem agência também aqui ao interagir com essa história não é que claro que a gente acessa uma matéria de jornal a gente também decide ler ou não ver se vai olhar para a foto ou não vai mas é um grau menor de participação do que nessas histórias que eu estou mostrando aqui nessa aqui eu tenho menos e aí quando eu vou para essa análise das falas em Hollywood eu tenho bem mais história eu tenho bem mais controle tenho menos naquelas visualizações que vocês viram antes e aqui eu cheguei num ponto em que eu tenho ainda mais controle olha só agora eu posso filtrar nos anos 2010 os filmes de terror ah, cortei um pouco escolhi mal os filmes de comédia e aí eu posso examinar aqui os detalhes de diferentes filmes de comédia aí eu estou no fundo mergulhando aqui em bifurcações estou tendo mais controle para explorar e estou mergulhando mais em bifurcações da história ao ponto em que a gente pode ter muito controle da história sendo feito pelos autores pelas pessoas que criaram a história ou muito controle da história sendo criado por quem está lendo a história esse é um exemplo de história também com bastante que vai ter um papel prominente nos dados vocês não conhecem o Stories Behind the Line já tem alguns anos mas cada linha dessa aqui é a trajetória que um imigrante fez de algum país do sul global para algum país da Europa essas aqui são as viagens deles então vou pegar aqui por exemplo a viagem dessa pessoa que saiu de Labena Guiné Labena Guiné caminhou por um dia viajou por um dia de carro até essa outra cidade aqui Conakí depois foi para Bamako três dias de carro depois doze dias de carro e aí quando chegou aqui ele já tinha viajado para a HD de Nigéria ele vai passar agora sete dias caminhando e pegando caronas para chegar em Algatum e eu posso explicar aqui e ler mais mais sobre mais alguma informação sobre a viagem que essa pessoa fez então essa é uma narrativa né também tem uma história sendo contada aqui muito claramente em que eu estou decidindo o que é que eu vou dar importância a ela como é que eu vou ler essa história se eu vou ler da chegada para o início do início para a chegada se eu vou saltando aqui que importância eu vou dar a cada uma dessas cidades você vê aqui em cima tem uns resumos também né além do título aqui como no formato semelhante aquelas matérias que a gente viu eu tenho aqui vendo que essa pessoa viajou quase 10 mil quilômetros para chegar de Labena na Versenelle na Itália né e se instalar lá a gente pode ver ter outras visões dessa mesma história para complementar que a gente estava vendo a visão geográfica que uma visão de quanto tempo a pessoa passou quanto tempo a pessoa viajou na em cada etapa dessa imigração e aí aqui além de posso chamar atenção para vocês né além de a gente está ganhando mais controle como leitor e leitora aqui também a visualização está assumindo um papel menos acessório na história né e mais de protagonista do que nas outras histórias que a gente viu a gente quase que ilustrava a história com a visualização ela complementa o texto e aqui o texto que complementa a visualização que complementa os dados os dados são protagonistas ainda tem essa essa ligação essa junção essa trama de textos e visualização e podia ter áudio podia ter fotos né mas eu estou tendo mais e mais controle e mais e mais protagonismo da visualização aí essas histórias servem eu acho principalmente esses exemplos iniciais servem principalmente para a gente combinar o que a gente quer dizer o que eu acho que a gente quer dizer quando a gente fala de story telling o que é a comparação das histórias né o que a gente está falando de comparação das histórias com dados a minha visão é porque quando a gente traz dados para o meio da conta a gente pode ver a coisa na verdade tem duas direções quando a gente pensa em como é que eu vou colocar dados visualizações de dados em histórias que estão sendo contadas eu tenho que pensar o que é que funciona o que é que não funciona quais são as técnicas necessárias para integrar dados em outras mídias quando eu conto história por exemplo na mídia do jornal impresso por exemplo na mídia de uma revista online por exemplo na mídia de uma instalação online e a gente pode extrapolar isso para outras mídias no vídeo tem vídeos quando aparece um infográfico em cima do vídeo nos impressos na roupa das pessoas onde é que eu queira contar uma história e eu penso em colocar dados que técnicas e que potenciais a gente tem que desafios potenciais e que técnicas a gente tem para fazer essa integração de dados com a história essa é uma direção a outra direção que eu acho que eu tenho que pensar também é quando eu vou usar dados eu vou criar uma visualização que conta uma parte de uma história como é que eu posso trazer técnicas de narrativa para dentro da minha visualização como é que eu posso trazer técnicas que a gente usa em outros lugares para dentro da visualização para criar drama suspense diversão plot twists coisas que a gente ouve falar quando a gente fala de narrativa e a gente possa colocar isso na visualização a gente já sabe por exemplo que para contar uma piada às vezes se você deixar uma pausa no olhar certo a piada fica mais engraçada o que é que eu posso aprender disso para pensar em visualização de dados a gente já sabe que se alguma hora você se é um apresentador de você está fazendo uma palestra você faz aquele silêncio ou deixa um slide todo preto você cria um suspense o que é que a gente pode aprender sobre isso para colocar dentro de visualização de dados quando a gente está criando também comunicações com nossos dados então quando a gente vai falando de storytelling de contação de histórias com dados eu vou estar falando dessas duas coisas como é que eu coloco meus dados em outras histórias e como é que eu aprendo com técnicas de contação de histórias para falar de dados e aí pensando que o mídia o dado é uma mídia que vai entrar nas histórias quanto que a gente quer aprender com outras mídias para contar histórias com dados é legal reconhecer que uma mesma história ela pode ser contada por várias mídias e essas várias mídias em várias mídias desculpe e essas várias mídias elas vão ter potenciais e desafios diferentes em cada uma que vão mudar a história se você já assistiu uma série que adaptou um livro que você leu você sabe que a experiência é muito diferente um histórico quadrinhos que adaptou um romance ela tem um formato diferente uma experiência diferente uma ênfase diferente ela usa técnicas narrativas diferentes dependendo da mídia e aí o que a gente quer fazer junto aqui é comentar algumas dessas técnicas começando combinando algumas coisas o caminho mais normal da narrativa é que a gente pense que existe uma sequência de fatos que a gente vai apresentar em ordem mas isso é apenas uma das formas de fazer narrativa por exemplo a fotografia jornalística tem exemplos incríveis de narrativas que são contadas sem ordem óbvia nos fatos que estão aparecendo essa é uma imagem que ganhou o WordPress Photo em 2019 desse fotógrafo americano e ela é uma imagem de uma criança que está chorando enquanto a mãe está sendo revistada por um policial de fronteira nos Estados Unidos a mãe é uma imigrante mexicana está entrando nos Estados Unidos e ela está sendo revistada aí e aí essa história está sendo toda contada nessa foto você vê ali o S na lateral do carro o choro da criança e não é óbvio qual é a ordem que você deve ler essa história aqui a história tem uma sequência de fatos tem um grupo de fatos um conjunto de fatos mas a ordem dos fatos não é ordem também não é que você precisa pegar nós como leitores sempre somos pegos pela mão e vamos indo do fato A para o fato B todos iguais reconhece como naquelas visualizações e algumas daquelas histórias que eu contei a gente podia ver as coisas um pouco fora de ordem a pintura faz isso há muito tempo tem outra cena onde eu tenho uma sequência de fatos que podem ser acessados aqui em quase qualquer ordem tem uma pessoa que está tentando matar um tubarão que está tentando comer uma pessoa que está tentando ser salva pelas pessoas do barco que estão tentando matar o tubarão tem esse loop criado aqui que é um exemplo de contação de histórias também incrível para a gente reconhecer que a história pode ter aquela ordem tradicional ou não e assim existem diferentes maneiras de tirar proveito da apresentação simultânea de fatos de observações de visões sejam dos dados sejam qualquer de um desenho sempre dou um jeito de mostrar um exemplo de Calvin Arouro porque eu acho que Bill Watterson era um gênio nisso também e volar maneiras de contar uma história que ao mesmo tempo tem uma sequência e tem um todo você consegue olhar aqui esse pôster inteiro e entender o esquema dele lê-lo em diferentes ordens entender que algumas partes são necessariamente ordem mais dura e ligada outras tem ordem mais fluida tem sobreposição e muita coisa para a gente aprender de contação de histórias visual com mestres do quadrinho também mas aqui reconhecendo essa ideia de que você pode ter histórias no todo e histórias nas partes que se conectam que formam um todo quando dá eu mostro até mais de um exemplo de Calvin Arouro para mostrar esse meio de caminho aí e aí o começo e fim com destaques formas de justapou imagens para contar uma história que são técnicas que fazem sentido para histórias em geral e especificamente para visualização de dados a outra coisa que eu acho que é legal de reconhecer em contação de histórias que vai ser relevante para visualização de dados para histórias com dados é essa do controle existem situações em que a gente conta uma história sem dar controle nenhum para o leitor ou para a leitora por exemplo essa aqui é uma história que é contada sobre os drones os ataques de drone no Paquistão feito pelos Estados Unidos e aí se você você começa aqui com a introdução para uma espécie de título aqui também de leitor e agora os dados vão sendo apresentados aqui eu não estou fazendo nada eu não estou escolhendo como as coisas acontecem aqui ela é uma animação que vai ter o ritmo dela e que eu não controlo o controle está todo aqui nas mãos de quem está contando a história um pouco como quando você está assistindo um filme você tem muito pouco controle além de pular uma cena essa história vai sendo desenrolada como foi projetada pela pessoa que concebeu a história esse é um estreno da coisa a gente pode ter meios no caminho no Stories Behind the Line que eu mostrei para vocês eu estava às vezes explorando a história às vezes ela tem alguma sequência também e em algumas situações e em algumas situações o controle da história pode estar todo com a gente também ainda nesse meio do caminho não sei se todo mundo já viu essa visualização no Webcentro feita pela Lupa e pelo Google News Initiative ela é uma visualização que também tem um misto de controle do contador da história conosco porque o contador da história pergunta onde é que a gente está e a partir da nossa localização ele usa isso para desenrolar a história uma história que vai ser personalizada para a gente no outro extremo eu comecei no extremo onde o controle está todo em quem está contando a história no outro extremo a gente tem visualizações como essa aqui cada círculo desses aqui é uma cidade é uma cidade do mundo e esse círculo ele explica o clima e tempo nessa cidade em um ano ele começa em janeiro eu leio zero hora e vai rodando até dezembro mostrando a temperatura fica ficando mais vermelha mais azul mais quente mais fria e as chuvas que são esses círculos aí e aqui é um painel grande e cada pessoa que for ler esse painel vai ter uma experiência diferente vai ter mais controle as pessoas que estão lendo tem muito mais controle do que quem está contando a história porque eu posso não me interessar por Paris e Roma e só olhar aqui Istambul, Seul e Tóquio enquanto vai ter outra pessoa que vai ler Londres Mumbai e Roma então a gente está tendo mais controle a gente tem um mundo a ser explorado aqui mais do que uma história linear a ser seguida tem uma outra fonte muito aprendizado para perceber essa coisa de controle como histórias podem ser contadas de várias maneiras que é o videogame você tem jogos como jogos de plataforma como Mario é antigo que você vai andando só pode andar da esquerda para a direita às vezes a tela até te empurra para te dizer na velocidade que você tem que andar e você tem em Zelda você tem jogos onde existe um mundo para você se perder explorar e contar a história a você mesmo como leitor isso não é coisa nova estou mostrando muitos exemplos novos mas essa visualização clássica da marcha de Napoleão até a Rússia e a derrota e a volta dele é um exemplo também de contação da história de visualização com contação da história que depende do leitor também para ser contado e um terceiro ponto que eu queria comentar sobre histórias que eu acho que é relevante para a contação de histórias com dados é também que a gente está muito acostumado a falar de histórias muito objetivas mas as histórias elas não precisam ser muito objetivas esse aqui é um exemplo incrível do XKCD também se você não conhece essa tirinha aqui ela é muito legal ele está falando aqui de que tinha ouvido falar de que o mundo era grande ele esperava que o mundo fosse maravilhoso mas que ele não esperava que o mundo fosse tão grande e aí eu estou aqui em uma tirinha vou subir aqui para a esquerda isso é quadrinhos mas quadrinhos contados de uma maneira subjetiva nova você pode ir descobrindo aqui as coisas que ele foi os homenzinhos aqui as histórias que ele vai colocando aqui se você tivesse arrastado para a direita você teria uma experiência diferente da que eu estou tendo aqui o quanto você parar em um lugar e examinar o que está acontecendo também vai te dar uma história diferente alguém caindo aqui dentro do pesquício alguém sem sinal de celular aqui porque está muito longe do tudo e aí dá para passar muito tempo fazendo isso aqui gente tem pessoas tem fóruns debatendo o que acontece se você ficou subindo para o céu por muito tempo se você for descendo aqui até o infinito e assim por diante aí aqui além de ter o controle na mão de quem está lendo a história tem uma outra coisa acho que é importante reconhecer que está acontecendo ali que é também a decisão de que história se a história é uma história objetiva que é uma história que o autor espera que a gente encontre nos dados uma história só uma espinha do sal ou se a história está mais dentro da gente que a gente vai ter uma experiência ao navegar ali como é que a gente vai pensar como é que a gente vai refletir se é uma história mais subjetiva tem vários exemplos disso também no trabalho de Angelup vou acelerar aqui um pouco esse aqui é uma história sobre uma doença trônica autoimune que o filho de uma amiga dela teve e aí cada cada pétala dessas aqui cada pétala dessa aqui significa um dia cada mancha dessas aqui significa uma quantidade de globos vermelhos no sangue dele quando foi feito um exame tem as visitas ao médico aqui tem os sintomas que a pessoa está seguindo e no fundo assim não tem como você você não está lendo isso aqui para chegar a uma conclusão sobre se a criança melhorou ou piorou você não está lendo isso aqui para chegar a uma conclusão se essa doença é grave ou não você está lendo isso aqui para se sensibilizar para ter uma experiência mais subjetiva sua com os dados então contando essa juntando essas coisas aqui o que a gente pode ver como sendo oportunidades ou características particulares de narração narrativas com dados a gente tem alguma história uma sequência de fatos mais ou menos subjetiva mais ou menos claros a gente tem um meio de guiar mais ou menos uma pessoa por entre esses fatos essas observações essas visões para transmitir uma mensagem ou dar caminhos que essa pessoa pode seguir no acesso aos dados e a gente tem formas de ordenar de ligar esses fatos juntos como é que a gente normalmente faz isso quando fala em dados tem a comunidade de visualização de dados até agora mais ou menos ela encostou sete formas comuns que a gente usa para ligar dados vou passar bem rápido por elas aqui o jeito mais comum certamente é como se fosse uma revista contar uma história como se conta em uma revista o revista normalmente é revista digital texto vou intercalando texto e visualizações texto e dados para que essas coisas se complementem a pessoa tenha acesso a contexto e a informação baseada em dados em diferentes momentos de uma rolagem ou de uma passagem de página uma outra forma como a gente faz isso a gente justapõe um monte de visualizações ou várias ou um monte de visualizações e anota essas visualizações a gente usa anotações na visualização para adicionar drama nela para guiar a pessoa para mostrar a história que está sendo contada ali tem mais a ver com as anotações a outra coisa que às vezes a gente faz a gente que é recorrente em que designers fazem é justapor visualizações para que elas juntas contem uma história a partir da que você pode ler vendo ao mesmo tempo diferentes partes da história um pouco como um pôster faz a linguagem dos pôsteres faz um pôster tem geralmente várias histórias justapostas tem alguns exemplos de visualização que caem também na ideia de fluxograma o fluxograma é um pôster particular onde nós somos guiados por setas pelos caminhos possíveis para se seguir por exemplo uma árvore genealógica é uma espécie como essa criança era uma árvore genealógica dos filósofos é uma forma de guiar a gente para entender uma árvore de ascendências à direita tem uma visualização da história de Pulp Fiction em ordem cronológica o que acontece quem são os personagens que estão em cada parte de Pulp Fiction na lente comente em Tarantino tem outra coisa que acontece que tem sido bastante pesquisada no mundo de visualização que é o uso da linguagem dos quadrinhos também para contar histórias os quadrinhos tem aí não sei 100 anos de histórias sendo contadas com essa percepção de como é que você monta histórias que são um parque todo e tem quadrinhos que se ligam mudanças de frame tem uma série de linguagens personagens se intercalando com mensagem tem uma série de coisas que podem ser criadas por exemplo para deixar mais concreto para vocês esses são dois exemplos usando quadrinhos e dados aqui na direita tem um exemplo muito legal um dos próprios quadrinhos eles são um gráfico de barras empilhado que vai mudando ao longo do dia ilustrando quais são as ações que um americano típico faz em diferentes momentos do dia e mostrando também os dados sobre isso com o mesmo personagem isso tem uma outra potência narrativa comparada com um gráfico de barras empilhada tradicional tem um outro gênero que é a sequência de slides bem assim como vocês estão vendo eu fazer agora eu estou contando uma história para vocês uma narrativa sobre narrativas uma meta narrativa baseada em slides que vão se alternando e tem animações como aquela que eu mostrei para vocês dos bombardeios de drone para quem está com os slides aí ou depois se você ficar com dúvida em algum desses gêneros quiser mais exemplos tem exemplos no título do slide às vezes na imagem também são links então esses são jeitos que a gente conta jeitos que a gente organiza de formato mesmo da história e a estrutura narrativa como é que a gente estrutura essa narrativa eu acho que tem três pontos de referência que a gente pode usar também como para pensar histórias o tempo todo para reconhecer as histórias que as pessoas contam e pensar nossas histórias num extremo onde a gente controla o que está acontecendo com o leitor ou a leitora é comum que a gente se aproxime de uma narrativa que tem uma estrutura linear e amarrada você só pode ir do ponto A para o ponto B do B para C você pode até voltar mas você não pode pular de A para D de A para o final da narrativa isso parece com a sequência de slides é uma estrutura de slides não é que vai ser formado como slides pega aquela história que eu mostrei para vocês dos super-heróis eu vou de baixo para cima ali e eu não tenho muitas alternativas muitas bifurcações na história essa é uma história que tem uma sequência muito controlada pelo autor e que se aproxima de uma apresentação de slides escrita o copo de Martini é um meio termo entre isso e o controle do leitor o copo de Martini parece mais com aquela narrativa que eu mostrei para vocês dos filmes da Disney em que eu primeiro conto uma sequência de fatos para o leitor e depois eu jogo o leitor em uma visualização maior em um momento maior onde ele pode explorar à vontade então a história ela vem é um funil ao contrário a história ela começa fina assim guiada e depois ela se amplia em possibilidades no outro extremo a gente tem uma história que pode ser contada em drill down uma história que começa a história toda na tela e o leitor vai escolher como isso vai ser contado onde é que ele vai mergulhar em que pontos ele vai entrar da narrativa então essas são três referências para a gente pensar como é a história que eu quero contar é uma história parecida com um jornal impresso onde eu vou dizer fato 1, fato 2, fato 3, fato 4 é uma história onde eu conto fato 1, fato 2, fato 3 e depois digo e agora explora agora procura encontra o que você quiser ver como é que está testado como é que estão pessoas parecidas com você eu passo o controle no final para quem está lendo ou é uma história onde o controle está o tempo todo com quem está lendo e vai determinar como isso acontece em qualquer uma dessas estruturas a gente usa quando a gente está contando histórias com dados a gente usa texto ou áudio ou desenho ou imagens para complementar o dado é muito difícil contar uma história apenas com a visualização de dados sem texto que se alterne sem texto na visualização que a gente chama de anotações sem texto que seja provocado pelo leitor ou pela leitura que a gente chama de tooltips e sem guiar o leitor ou leitora para olhar para certos pontos dos dados em certos momentos começar por exemplo contando a história do problema no grau de alfabetização na avaliação da alfabetização que o INEP fez nos estados do Brasil eu posso começar contando a história da Paraíba que é o Ceará que é um estado que tem um destaque depois contar a história não sei do Anapá que é um estado que tem outra realidade depois vou contar a história da Bahia e depois eu digo agora vai lá e olha o estado que você quiser pode ser uma forma de contar uma história que tem que ter destaques e depois tem que ter um controle passado para o usuário entre visualizações e entre visualização e texto eu preciso ligar os elementos quanto mais as ligações ficarem claras mais claro ficará a história por exemplo se eu mostro duas visualizações de dados ou três e eu uso o mesmo esquema de cores para a mesma categoria nas diferentes visualizações de dados eu estou ligando os elementos da minha história de uma forma mais coesa se ao ir de uma visualização para a outra eu animo a visualização e eu faço voar uma barra que vai parar lá no estado mostrando a contagem dos votos dos Estados Unidos eu estou também ligando os elementos da minha visualização e mantendo fazendo com que ela fique mais coesa e a outra tática que a gente faz sempre também é permitir exploração então se em algum momento eu vou parar e dizer agora olha como é que estão como é que estão a alfabetização no seu estado eu preciso dar ao usuário ou à usuária a forma de escolher de selecionar dinamicamente que partes da visualização ele ou ela quer ver e potencialmente de criar outras visualizações a partir disso clicar no estado e ver um gráfico de barras clicar no estado e ver um gráfico de links bom eu acho que eu fiz uma introdução para mostrar o panorama para vocês a gente vai mudar agora fazer o flip para colocar a mão na massa com isso então a ideia agora é fazer algumas histórias com alguns desses formados que a gente falou com Flores com vocês o objetivo da gente não é criar visualizações é contar histórias com visualizações e usando Flores dentro da estrutura que o Flores melhor nos apoia para fazer isso nem tudo vai dar para fazer com Flores está fazendo muita coisa mas nem tudo vai dar para fazer se você não logou ainda lá no Flores faz isso agora vai lá em flores.studio e vamos mexer nisso juntos vou passar a bola para a Dandara que vai mostrar para vocês como Olá gente tudo bom bom dia então como o Nasa estava falando agora vamos um pouquinho mão na massa vou compartilhar aqui minha tela com vocês se vocês já fizeram login no Flores provavelmente vocês vão ter uma tela meio parecida com essa daqui que vai ter os projetos que vão ter algumas visualizações nos slides lá no final depois de mão na massa a gente tem alguns links onde vocês podem clicar um desses links tem um tutorialzinho de personalizar visualizações de dados mas a Arena disse não é o principal da gente que não é fazer visualizações de dados mas para para dar um suporte ao que vocês estão fazendo caso vocês queiram trabalhar por exemplo com cores já que as cores elas promovem essa ligação entre as visualizações na contação de histórias no storytelling então dá para fazer isso tudo com o Flores então eu coloquei eu fiz um material a gente fez um materialzinho explicando como é que funciona a parte de personalização das visualizações no Flores então vocês podem controlar como as informações aparecem as cores que elas aparecem fazer uma paleta de cores específica caso isso seja do interesse de vocês tamanho de barras tamanho dos pontos o que fica escrito no eixo X o que fica escrito no eixo Y se vocês querem colocar alguma imagem de plano de fundo se não quer então isso tudo também tem que casar muito com a proposta de vocês para que não fique muito poluído também no final das contas então pensa eu vi um dos comentários que estava passando aqui eram os comentários sobre a partir do pensar antes de fazer mesmo a história então é bom pensem no que vocês querem fazer nós colocamos dados aqui sobre candidatura por gênero e por raça da candidatura a prefeitos tem um do o gráfico que está no tutorial é esse aqui candidatura por gênero nas capitais então o tipo dele é um bacharte você consegue que é um gráfico de barra você consegue aqui no Flourish mudar ele de acordo com o que é possível aqui tem de coluna de barra de pizza ou donut mudar o controle enfim essa parte toda também a gente já tem no tutorial então algumas coisas que eu gostaria de passar é explicar que dá para colocar os pop-ups então a gente tem um pop-up aqui que mostra o gênero e a cidade a capital no caso dá para você mudar a fonte arrumar o alinhamento texto a cor do texto o que é que você quer colocar como informação então aqui dá para mudar a informação mudar o tipo de valor aqui ele vai passar e aqui você pode escrever de acordo com qual é a coluna então também dá para dar uma olhadinha nos dados então por exemplo nesse caso a gente tem como dado código do IBGE candidatura no município se é uma capital ou não no caso aqui todas são capitais então todas são um a sigla quantas mulheres são candidatas quantos homens são candidatos a proporção mas enfim esse daqui não é o mais que a gente está querendo se apegar a gente quer se apegar e fazer uma história os links dessas visualizações estão nos slides para fazer uma história você vai clicar em new story ele vai abrir e você pode simplesmente escolher uma história uma visualização um slide se eu for escolher um slide ele me mostra um formato já default sempre muito prático e que você pode colocar algum título muito legal que referencia a sua proposta de história a sua contação de história você quer contar sobre como são as mulheres candidatas onde estão as mulheres candidatas se você quer contar como raça é uma coisa que apesar da apesar da população brasileira tem muitas pessoas negras muitas pessoas pardas mas a maioria dos candidatos são brancos será que são então dá para fazer isso coloca um título muito legal coloca um subtítulo que faz sentido se você acha que precisa colocar um texto e colocar aqui dá para escolher uma imagem para colocar também e no flourish para colocar uma visualização de dados é super simples você clica aqui e escolhe uma visualização por exemplo se eu colocar aquela visualização de candidaturas por gênero nas capitais vai ficar assim eu posso colocar adicionar algum comentário sobre isso e aí entra a parte do guiar se você quer que o seu leitor que a pessoa que está vendo ela de certa forma explore o que está aqui é nesse espaço que você vai dizer que é possível explorar o que não é possível explorar se você quer explicar alguma coisa muito mais guiada escreva aqui também você pode colocar uma anotação como por exemplo eu posso chegar aqui e dizer que em Porto Velho apesar de ter muitos apesar de ter muitos muitos homens apesar de ter muitos candidatos é a capital com mais candidatos tem 16 candidatos apenas uma pessoa candidata é mulher então eu posso falar sobre a discrepância de gênero aqui então eu posso colocar aqui apesar de termos 16 candidatos apenas muitos candidatos é e aqui são candidatos a prefeitos são os candidatos a prefeitos não inclui os candidatos a vice também e aqui você pode mudar você pode mudar a marca a marca ela pode ser nenhuma então fica só pontilhado pode ser um círculo se você quiser mostrar algo muito mais uma região quadrada também o ponto é o clássico né como é que é o conector pode ter nenhum então você só coloca o ponto e explica pode ser diferente então essa é uma parte bem de exploração você pode deixar até como só um comentário que aí parece que é algo muito mais opa deixei expliquei isso aqui a você só pra você dar uma olhadinha então dá pra mudar aqui também como é a legenda o label e o tamanho do ponto então aqui por exemplo se eu tô com esse ponto isso aqui é o meu primeiro ponto eu vou colocar vários então aqui já tem um se eu for colocar mais um se eu adicionar mais um aqui por exemplo falando de BH posso dizer que aqui é a minha segunda anotação e isso aqui vai criar pra o leitor ele vai dar uma noção de por onde ele tem que ir e aí separei aqui pouquinho já como é que eu como é que eu comecei aqui mas isso aqui é só uma ideia vocês não precisam nem vocês não precisam ficar presos a isso mais pra frente a gente vai deixar vocês guiarem um pouquinho fazerem as suas próprias suas próprias histórias então eu decidi vou colocar aqui o título as minorias nas eleições das capitais onde estão as mulheres as mulheres e pessoas negras candidatas à prefeitura no Brasil então coloquei um título e deixei uma pergunta pra que a pessoa vá pensando coloquei a imagem de uma urna já que a gente tá falando de eleições então a imagem aqui que se conecta poderia ter mudado aqui o layout pra ser um layout aquele tradicional que eu mostrei antes algo lateral que foi o que eu fiz agora ou poderia botar do outro lado então isso tudo Flourish já deixa muito pra você e aqui tem a visualização talvez ela demore um pouquinho pra carregar porque elas são de todos os candidatos à prefeitura e só se demorar mais um pouquinho agora foi então e aqui tem uma visualização que mostrei que aqui tá as cores estão pelo gênero né pelo sexo então dá pra ver que o azulzinho são as mulheres são os gêneros o gênero feminino então são é bem pouco mas essa visualização é uma forma você pode ver ela por exemplo em barras também e aqui é onde você vai guiar a pessoa que está olhando né ao leitor então ele tá você pode agrupar por exemplo por estado então como é que isso fica por estado ele vai fazer ele vai fazer as barras de acordo com o estado e separar a cor pelo gênero pelo sexo também pode ser no de pontos enfim aqui você pode fazer como você quiser também deixa eu só voltar aqui no de pontos também dá pra fazer pra raça né tem aqui descrição com raça e se você precisa ah esse aqui é um gráfico mas eu quero mostrar um pouco mais dele então você faz só a cópia dele aqui e mostra outra forma de ver o dado e aí você explica que são outra forma e tudo mais é aqui eu coloquei aqui eu fui seguindo né já que isso tava tudo falando sobre o grande então reduzi um pouquinho né fez o a funileio funileio e passei para o gênero nas capitais então eu coloquei um texto apesar das mulheres serem mais da metade da população brasileira e que eu poderia dizer de onde foi a fonte né a população não se mantém nas candidaturas à prefeitura nas capitais então e tem uma fonte como é que os dados são coletados é a anotação aparece uma anotação então aqui eu poderia colocar mais um texto falando sobre isso também e aqui eu posso também fazer um grande questão e passar para a próxima visualização ou eu posso continuar explorando essa visualização tem várias visualizações que a gente deixou para vocês e aí vocês podem ir nisso né vocês vão entender como é que funciona para mudar uma visualização para você clicar nessa visualização você pode clicar na visualização aqui ela aí o Flirt já abre a visualização específica você pode editá-la já então você não precisa ficar saindo de uma alva para a outra você pode escolher as cores escolher como é que os dados vão ficar também fazer essa exploração então tudo isso vai muito de acordo com qual é a proposta que vocês vão querer fazer tudo bem e aqui deixa eu só voltar aqui para mim e aí acho que a partir daqui se Nazarane também tiver aí mais alguma coisa a falar vou colocar os links para vocês estão todos nos slides a gente vai passar um tempinho com vocês vão colocar de verdade a mão na massa ah uma parte importante que eu esqueci agora eu tenho que fazer o share screen novamente é que nessas histórias vocês podem vocês podem vocês vão fazer isso caso vocês se sintam confortáveis mandar para a gente também idealmente a gente faria aqui com um DVD no salo e todo mundo conversando mas vamos fazer nesse modo aqui então vocês clicam em exportar e aí ele vai aparecer que não está publicado ainda coloca para publicar o o o o o o o o push versão free você tem você publica e você não coloca senha mais já que já temos uma chance de colocar também o premium vocês podem pegar isso mas nesse caso a gente vai fazer do mais tranquilo possível então aqui ele vai te gerar um link com esse link qualquer pessoa pode entrar e abrir se você fizer se você fizer alguma mudança então se eu escrever algo aqui ele vai deixar aqui amarelinho por quê? porque o link ele ainda está direcionado ao modo antigo e aqui você vai só republicar e o link ele vai continuar o mesmo vai ficar de uma forma atualizada e é isto primeiro eu acho que todos vocês já devem ter feito o login obrigado Marília por colocar os links todos e se Nazarene tiver mais alguma coisa a acrescentar se não a gente já pode começar acho que todo mundo pode começar colocando a mão na massa pessoal não sei se ficou 100% eu tenho certeza que está 100% claro a ideia é que vocês criem histórias a partir dessas visualizações que a Danara colocou você tem que criar uma história explore junto aqui e de repente não sei em daqui a 15 minutos compartilhe com a gente o seu resultado parcial eu queria mostrar só rapidinho Danara um outro exemplo de uma história já criada que eu fiz aqui para mostrar como algumas dessas coisas que você explorou podem por exemplo ficar juntas e contar uma história juntas tem uma publicação recente cujo esse órgão que o CGE fez um levantamento de quem são as pessoas que terminaram mestrados e doutorados no Brasil em 2019 e na verdade tem um histórico também publicado aqui e aí eu estava sou professor universitário interessado nisso e eu baixei os dados para ver o que está acontecendo e comecei a explorar aí uma das coisas que eu estava explorando na linha que a Danara colocou era quais são as áreas onde mais gente onde a maior parte das pessoas se formam são homens ou mulheres na pós-graduação aqui e aí eu criei um conjunto de visualizações e uma liga entre elas para explorar como é que isso funcionaria aqui no Florent por exemplo aí o que a gente faz por exemplo tradicionalmente você pode uma das primeiras coisas que você vai fazer é ver quantos por cento das pessoas que se formaram no total são no total isso nos últimos 20 anos são homens ou mulheres em cada área de conhecimento lá segundo a CAPES aí essa aqui é a minha visão disso além da visão eu achei que era importante ter uma linha de referência que é uma anotação o que é que era esperado o esperado normalmente é que 50% das pessoas que se formam em qualquer área sejam homens e mulheres porque essa é mais ou menos a divisão de pessoas que nós temos na sociedade qualquer coisa além disso não é social e não biológica não tem nenhuma parte do nosso corpo que faz a gente mais apropriado para ser não é a nossa genética fazer a gente ser mais apropriado para ciências agrárias do que para sociais aplicadas isso não existe isso é socialmente construído então eu coloquei essa linha de referência aqui com a anotação que o André falou lá explicando a paridade e mostrando quais são as áreas que no geral tem mais formando os homens ou mulheres e aí depois explorando isso eu resolvi ver ao longo do tempo mas ao longo do tempo se a gente for ver a gente tem aqui quantas? umas 10 áreas seriam 10 séries temporais eu achei que ficava muito confuso então eu resolvi transformar a história contando contando ela por partes é assim que a gente faz quando a gente conta histórias também a gente conta as coisas às vezes por partes foca num personagem depois em outro personagem depois conta a história deles juntos quando eles se encontram no final do filme então eu peguei aqui quais são as áreas onde a participação das mulheres tem aumentado eu selecionei essas áreas e eu criei essa visualização com esse filtro aqui que mostra elas aumentando mantive a anotação da paridade então tem elementos da minha narrativa que vão se repetindo em diferentes cenas se você pensar isso aqui como um filme ou como um teatro ou como um quadrinho tem um elemento um personagem que vai se repetindo e outros vão entrando e saindo pra gente ir entendendo o que está acontecendo mudando ficou claro aqui que eu mudei pra outras áreas aqui onde a participação das mulheres diminuiu ao longo de 96 pra cá ao longo de uns 20 anos não tem nenhuma diminuição tão drástica mas tem algumas diminuições e aí depois eu depois que a pessoa está acostumada com essa visualização com essa forma de funcionar eu criei essa essa visualização aqui que tem todas as séries temporais e que permite que a pessoa escolha algum aqui pra destacar pra examinar em mais detalhe tá essa é uma das formas de filtro mas esse é um filtro dinâmico lá como eu falei você pode escolher uma área aqui e focar nela examinar tem o tooltip também pra ir vendo o que está acontecendo ao longo do tempo então esse é um jeito de contar a narrativa só usei praticamente visualizações e pouco texto e algumas anotações o Dandara mostrou como se pode fazer com mais recursos com mais coisas a sugestão da gente então é que a gente agora faça isso por 15 minutos e às 10h20 a gente troca um pouco de ideias sobre o que vocês acharam que dificuldades vocês tiveram que potenciais vocês viram ao fazer isso no Flores e com o que a gente falou nesse meio tempo somos todos olhos e ouvidos aqui no chat também tem o pessoal aqui dizendo que é seu fã Dandara Ah, meu Deus Obrigada, Marcela Bom, pessoal só pra gente amarrar um pouquinho o que está acontecendo aqui vamos retomar então a gente enviou os links ali pelo chat a gente mandou os links das visualizações que foram colocadas aqui e as pessoas podem então deixa eu ver eu abri aqui também elas podem duplicar e editar essas visualizações que vocês criaram que vocês estabeleceram ali e as pessoas podem ir trabalhando em cima disso é isso? editar e duplicar editar isso quando vocês clicarem no link se vocês quiserem editar qualquer coisa o Flores vai indicar que você duplique e aí vocês podem duplicar e por exemplo se vocês quiserem mudar o estilo de uma visualização vocês podem duplicar uma ou mais vezes e mostrar essa visualização em barras essa visualização em pontos o Flores deixa isso e vocês podem fazer também para se analisar de todas as formas de acordo até com o tutorial que eu deixei com o link aí no bit.ly barra para se analisando o Viz Flores Beleza pessoal a gente tem algumas perguntas bem interessantes aqui e como é que vocês querem que eu faça a gente pode fazer agora ou vocês querem que a gente dê um tempinho para o pessoal e a gente faz as perguntas depois ou já posso fazendo vocês vão respondendo enquanto o pessoal está fazendo é Marília talvez pelo interesse do tempo a gente podia ir comentando algumas respostas porque 10 e meio é o final então vamos começar aqui com algumas perguntas e pessoal que tiver a vontade a fim de explorar as visualizações por favor sinta-se a vontade para fazer isso e para compartilhar com a gente depois tem uma pergunta aqui do Marcelo que ele diz assim que ele é um entusiasta do Data Storytelling mas que uma crítica comum que se ouve nas empresas em geral é a questão do tempo o fator tempo e aí ele diz que falta tempo para pensar a história e construir a narrativa considerando então que a gente tem um trabalho tem um investimento de tempo para extrair transformar dados fazer gráficos testes estatísticos e tantas outras coisas e aí essa ideia de narrativa acaba ficando em segundo plano imagino que seja aquilo como é que a gente vai resolver isso mais facilmente uma visualização simples e não se fala mais nisso e aí ele pergunta então como vocês veem essa crítica e como lidar com esse desafio posso começar Dandara? e eu pessoal eu acho que esse é um argumento semelhante ao da não dá tempo de melhorar a interface do sistema não dá tempo de fazer a análise do jeito que a gente queria é sempre uma escolha de largura de amplitude de quantidade de trabalho versus de profundidade as suas horas vão ser em aumentar sua análise ou em aprofundar sua análise a narrativa no fundo é isso o aprofundamento da forma de ver os dados da forma de comunicar os dados eu acho que há mais valor em aprofundar do que em aumentar acho que existe comumente uma impressão de que é o contrário que a gente quer ter mais dados mais variáveis mais tabelas mas que na verdade um melhor uso e um uso mais profundo disso adiciona muito mais valor ao que a organização faz como convencer os tomadores de decisão bom bem vindo ao barco amigo ou amiga estamos juntos nessa estamos tentando eu posso até complementar um pouco sobre falando até que é o processo de conhecimento dos dados então quando a gente está falando sobre tomada de decisão do data storytelling e tudo mais quando é mais um ambiente muito empresa vai muito sobre o conhecimento do dado e aí vem o que Nazareno falou as pessoas querem muito aumentar o volume de dados ou várias e várias e várias colunas mas aí você perde qual é a coluna que entre aspas ou a coluna do CSV ali que é de real interesse e que seria realmente importante fazer uma análise às vezes não quer dizer sobre o número sobre o horizontal mas também muito mais sobre a profundidade é um problema sempre você quer explicar que existe que o tempo de entender sobre o dado o tempo de explorar o dado antes de falar antes de falar fazer alguma tomada de decisão é importante e isso aí também vem sobre por exemplo entender uma problemática antes de fazer um software é muito similar beleza tem uma pergunta interessante aqui da Patrícia que ela diz assim minha dúvida é como lidar com data storytelling no ambiente corporativo normalmente vejo cases de dados pontuais no entanto busco referências para dados que rotineiramente são mostrados em empresas como prestações de contas mas quebrando a barreira da rotina para muitos os dados viraram paisagem é o que ela disse se vocês puderem comentar bem interessante eu acho assim Patrícia acho que nós também tivemos um nós né pessoas que produzem um trabalho em comunicação com dados a gente tem um papel nisso também isso tudo que a gente está mostrando aqui de como pensar a contação de histórias como pensar nas vidas eu acho que é uma coisa muito recente a visualização de dados a análise de dados ela surgiu muito mais num ambiente da estatística do Excel do que no ambiente da redação e da apresentação de contação de histórias e aí eu acho que assim historicamente nós produzimos dados que parecem com paisagens infelizmente aqueles gráficos já que você clique e viu quem já viu um painel clique e viu aquilo é paisagem de gosto duvidoso não tem como a gente construiu essa cultura de que dashboards são a solução para as empresas a verdade é que não são a gente tem que lidar agora com isso eu acho que desconstruir isso para construir situações onde mergulhar um conjunto de dados menor e entender esse conjunto ter formas de explorar tem mais valor eu te falo que assim tenho experiências muito positivas por exemplo com colaborações com o Ministério Público da Paraíba que lida com dados como esse de processo de empresas licitações mas que tem percebido muito valor em visões mais que contém mais narrativa e mais facilidade de aprofundar nos dados do que naquela amplitude e visão paisagem dos dados de novo tem uma questão de cultura Dandara quer acrescentar alguma coisa nessa pergunta não não eu acho que até realmente só complementando o que o Nazarene falou do sentido do público vocês vão eu acho que tem alguns gestores eles estão começando a se interessar muito mais em como mostrar os dados que a gente tem está cada vez mais forte a cultura dos dados abertos no Brasil isso é uma coisa muito característica do Brasil e muitos gestores estão interessados em saber como mostrar isso para a população porque mostrar como gráficos de pizza e só o básico assim não dá o contexto do que aquele dado significa então a gente vai para um pouco da contação de histórias e tanto que é possível começar a perceber que mais analistas e cientistas de dados eles estão mais presentes dentro desses espaços públicos como forma não só de calcular as métricas mas também de como mostrar essa informação à população de uma forma geral então o storytelling no final das contas ele facilita muito a como essa conexão entre o dado que às vezes ele é muito específico e as pessoas ao público alvo que também chega legal bom duas perguntas aqui que são muito próximas do Rafael e da Eliana pedem dicas para aprofundamento no tema e como afinal estimular a criatividade para fazer boas narrativas de dados quer começar você essa não é? então de referências eu acho que Nazarine colocou algumas muito boas e também a gente tem uma referência que eu gosto muito mas ela vai para uma maneira mais artística são as de Georgia Lupe e são de visualizações que são bem mais que estimulam muito a criatividade eu acho que é uma boa prática que você começa a pensar sobre como fazer essas suas visualizações sem que elas preem necessariamente sem vamos dizer assim sem tentar ficar no gráfico de sempre então eu vi até sobre um sobre coleta de dados sobre banco de dados existem bases de dados de tudo você pode escolher um tema que seja do seu máximo interesse e isso é uma parte muito boa para você estimular a criatividade escolha um tema do seu interesse faça perguntas sobre eles e para fazer as visualizações pense também como seria a história e as visualizações elas vão agregar a sua contação de histórias ela não vai ser uma coisa totalmente ela não é o principal o principal mesmo é que a história seja contada eu só ia somar uma coisa que eu faço frequentemente quando a gente fala de visualização as pessoas se preocupam com esse lado assim do eu não sou criativo eu não tenho veia artística eu não sei desenhar não gente eu não sou designer eu não me entendo de tipografia eu aprendo do jeito que eu aprendo outras coisas que é por invitação você pega bons exemplos você desconstrói você tenta reproduzir bons exemplos e aí você quando vai criando um repertório de bons exemplos você vai imaginando novas formas de recombinar esses exemplos é assim que a gente faz para cozinhar é assim que a gente faz para tocar instrumento é assim que a gente faz toda que a gente está inventando coisas não precisa ser artista inovador não é a musa que te ilumina não é o suor é saber fazer um monte de coisa e pensar em como juntar elas de jeitos diferentes legal o pessoal está sim perguntando ali sobre bancos de dados vocês acabaram de comentar um pouco possíveis bancos de dados interessantes temas que sejam particularmente que despertem a vontade e o interesse de quem pretende fazer visualização como a Dandara falou agora é super necessário eu vou eu acho que vocês podem comentar até porque assim o Alexandre perguntou aqui que instituições vocês sugeririam para começar a explorar para fazer essas visualizações e aí a gente pode como essa sessão está sendo gravada a gente pode falar para todo mundo fazendo essa pergunta e aí quem assistiu depois vai ter as mesmas referências e aí o Rafael também perguntou para fazer visualizações interessantes no dia a dia se é mais fácil usar tabelas ou bancos de dados não sei se ele quis dizer uma planilha simples ou algo mais complexo e aí já fazer as visualizações mais amplas então se vocês puderem comentar sobre sobre essas questões é começado ou não? eu prefiro que eu começo tá bom tabelas bancos de dados são uma coisa que você só devia usar se você se for absolutamente necessário se for forçado a isso porque dá mais trabalho se você não for forçado se você conseguir carregar as suas dados de uma tabela vai lá vai na fer usar a ferramenta que é mais fácil para você e que faz isso você vai manipular a tabela no Google Drive você vai manipular a tabela às vezes no próprio Flores no R não importa é a ferramenta que te apoia todas fazem a mesma coisa filtrar, agregar criar novas colunas não tem mágica nesse mundo aí e o banco de dados só devia ser necessário se você tiver com modalidades muito grandes que dados usar para explorar eu tendo a achar que devia ser o que mais te comove o que mais te importa a fazer por exemplo nessa época eu tenho usado bastante o dado do TSE o nosso carinho eleitoral esses dados aqui que o Leandrália colocou sobre homens e mulheres e raças eu tenho feito eu me divertido fazendo mapas olhando que partes da Paraíba o estado onde eu moro só tem candidatos brancos que partes tem candidatos tem diversidade dos candidatos eu me diverti fazendo vendo quais são os nomes de colegação mais comuns no Brasil então por exemplo juntos somos juntos somos mais fortes é o nome de colegação mais comum do Brasil mas isso é porque eu acho isso divertido se você gosta sei lá de jiu-jitsu de dados sobre transporte aéreo aí eu acho que a gente tem em outras fontes eu tendo a pensar sempre em coisas do governo porque eu trabalho muito com isso mas quem gosta de bolsa de ações tem isso o bolsa de valores tem isso eu acho que tem que pensar no que é que te apaixona para mexer eu posso até complementar um pouquinho falando de já que vocês estão começando se vocês estão começando nessa área é muito bom vocês começarem por algo que vocês realmente se interessam e aí vocês vão ter um pouco mais de criatividade pensar também no sentido de utilizar um pouco dos elementos do dado como forma de fazer a visualização acho que tem as de Georgia Lupe elas são muito mais inspiradas em pintores em algo de uma vez muito artística mas você também pode encontrar inspirações dentro dos próprios dados e tem muitas há várias APIs principalmente se você quer pensar sobre usar vamos pensar dados de Twitter de Spotify de Deezer eu gosto muito de música então Nazarene ele vai muito mais para o lado dos candidatos eu vou muito mais para o lado música e essas APIs elas também são abertas se vocês têm afinidade com alguma linguagem de programação em geral você consegue baixar esses dados CSV para alguma linguagem de programação ou existem pessoas que já fazem esse tipo de coisa você já precisa reinventar a roda e com isso vocês vão fazer uma análise muito mais sobre ah eu gostaria muito de ver isso porque é algo que é uma curiosidade que me move então as análises elas vão muito mais nesse sentido e que são coisas que vocês gostariam de ver e em algum momento alguém também vai gostar de ver por exemplo saber o nome de coligações é algo muito divertido que Nazarene faz e aí é muito divertido de se ver não tenha medo de publicar acho que é importante até falar sobre isso não tenha medo de mostrar o que vocês fazem porque isso daí vai ter vão ter críticas construtivas e também vão empolgar vocês a fazer mais e mais e aí é uma questão de exercício no final das contas o primeiro o primeiro sua primeira visualização sua primeira contação de histórias não vai ser a que você vai se orgulhar para o resto da vida você vai melhorar muito para frente não ter medo de ir quebrando a cara também obrigada pessoal o Fernando ele compartilhou uma visualização que ele fez dei uma olhada ali nas perguntas e respostas a gente ainda tem uma pergunta do Dreyf aqui de repente a gente pode fazer ela e enquanto isso vocês dão uma olhada porque o Fernando criou uma visualização de taxa de contágio da Covid em Curitiba e aí ele está perguntando se é possível destacar uma linha específica dicas sobre essa visualização então vou fazer aqui vou fazer aqui então a pergunta do Dreyf que em princípio é a que a gente tem aqui e depois a gente passa para o Fernando o Dreyf pergunta assim se vocês conhecem alguma visualização que simule o cubo mágico ou o cubo de Rubik daí ele dá um exemplo é uma referência para esse tipo de imagem para tratar do conceito de vulnerabilidade e saúde individual social e programática no caso ser uma visualização que entrega três variáveis aí ele diz que fica cada vez mais convencido que a imagem não é adequada ao conceito se puderem comentar sobre isso tá bom você vê lá o Fernando eu respondo aqui o Dreyf eu não conheço exatamente essa visualização com base no cubo de Rubik se é uma menção se é uma referência ao 3D o 3D é uma coisa que passou bastante tempo sendo que eu acho que a gente já estabeleceu na verdade que ele não é simples de ser lindo porque o 3D ele distorce os objetos e a distorção no mundo digital ela é difícil de compensar uma coisa que está mais atrás ela parece menor do que uma coisa que está mais na frente e se engana quando você está comparando barras tem um caso clássico que você já viu no gráfico de pizza que o Steve Jobs apresenta o gráfico de pizza está deitado para trás para aumentar a fatia de baixo da frente que é a fatia da Apple e diminuía de cima de trás que é a fatia do Android sabe então esse tipo de situação que leva a leitura errônea facilmente é uma coisa que fez com que o 3D de maneira geral fosse um pouco mal visto na visualização apenas recentemente acho que alguns mapas de 3D têm limpado um pouco o nome do 3D então se é nessa direção eu tendo a concordar com você que é difícil ter um design que usa um cubo que vai ser eficaz mas assim isso não quer dizer que não há visualizações com outros formatos especificamente para muitas variáveis que são úteis eu te sugeriria procurar aí no Google a árvore do IDH é um exemplo de um caso parecido que você está falando aqui o IDH é um índice de desenvolvimento humano que tem um componente econômico saúde e quem está eu acho e aí se você procurar ele você vai ver um exemplo de visualização que usa uma árvore ele mostra uma metáfora de árvore para comunicar o IDH porque para esse para esse para a nossa desenvolvimento a árvore é uma metáfora útil e aí tem uma solução legal de visualização para te dar umas ideias de coisas um pouco mais diferentes que podem ser usadas também se alguém vai procurando designs desse tipo beleza Dandara vamos partir para a visualização do Fernando o que vocês acham a pergunta que ele fez foi sobre colocar um valor colocar uma linha horizontal como valor de referência então eu vou perguntar na verdade eu quero saber se o Fernando permite que eu compartilhe porque eu peguei o link e abri aqui Fernanda se vocês tiverem ah pronto obrigada claro vou compartilhar aqui tá bom essa era a visualização dele eu criei fiz a cópia para mim e das coisas que inclusive estão no tutoriais é anotações as anotações você pode fazer a anotação no eixo X e no eixo Y Nazarene até mostrando as visualizações dele a anotação muito específica que ele quer é essa de que a taxa está no no 1 então você vai fazer a anotação no eixo Y e aí tem aqui a parte de show highlights né eu já tinha escrito aqui mas a ideia é você escreve o texto que você quer coloca dois pontos e o valor de referência o valor no Y que você quer por exemplo se o valor fosse 1.05 ele teria 1.05 e aí ele subiria para cá então você coloca ali 1 e você pode escolher a cor o tamanho o formato por exemplo eu coloquei para ficar à esquerda mas pode colocar no meio ou na outra ponta ajeitar né é uma forma de colocar também eu acho que era isso mas assim dá para fazer outros tipos de anotações do eixo X também que foi como o Nazarene fez dá para deixar anotações livres enfim dá para fazer um pouquinho de tudo também quando eu criei a história é bem legal usar com as anotações que o Dandara mostrou para um ponto específico né comentar esses picos aí ou esse vale que foi sei lá vai que aconteceu alguma maluquice alguma declaração visonha na mídia é como a gente com algum desses picos né como a gente está falando de data dá até para colocar aqui tipo 31 de julho alguma coisa aconteceu em Curitiba ou 26 de agosto que subiu muito e aí dá para dizer ah algum tempo antes dá para fazer uma relação por exemplo com eventos eventos que aconteceram coisa do tipo para você dizer não dá para dizer que foi a causa mas dá para fazer uma implicação de fazer um questionamento sobre já que a gente está falando sobre covid e distanciamento social também muito legal super interessante olha aí obrigada Fernando por compartilhar com a gente a tua visualização bem legal mesmo a gente está super perto do final e aí eu acho que eu já nem vou mais abrir para perguntas porque a gente já está chegando às dez e meia mas já encaminho para vocês então considerações finais e eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que vale a pena a gente comentar assim porque a gente tem vários jornalistas aqui imagino que nem todo mundo trabalha ou para jornal impresso ou para web e o Nazareno fala isso no DAS 360 também para quem para quem não cursou ainda no que vem vai ter uma nova turma mas fiquem de olho e eu queria perguntar sobre estratégias para contar histórias em outros veículos por exemplo rádio e TV como como fazer isso na TV é um pouco mais óbvio mas rádio como é que a gente faz isso com sonoridade a Dandara que está ligada e que curte música vai trazer a solução para a gente estou apostando nisso mas enfim queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso e também que já fizessem o fechamento de vocês e aí depois eu faço o encerramento mesmo do workshop eu acho que o Nazareno pode ir um pouquinho mais a fundo mas eu vou dar só uma dica existe podcasts a gente vê podcasts são formas de contar história o tempo todo e aí um dos podcasts que eu sou muito aqui é um podcast storytelling muito muito bom é um projeto humano se vocês tiveram um pouco de estômago mais forte ouvir mas é uma contação de histórias de crimes e coisas do tipo e é muito interessante até de ver que você tem que ter uma organização de como é que cada partezinha da história vai ser contada o que é que se insere em qual momento e separado em episódios também então eu acho que das formas de em áudio para ser contado o podcast é um ótimo exemplo de como as coisas são feitas e TV acho que é muito mais acho que é mais clichê de você pensar que em TV você pode ter histórias contadas de diversas formas já que é algo muito mais é tão visual como por exemplo uma visualização no slide também as dados eu acho que pode complementar acho que você foi bem no ponto acho que a contação ela depende da mídia onde ela acontece ela é muito influenciada por isso mas eu acho que uma parte muito legal do que a Maria falou foi a gente abrir a cabeça assim e pensar que a gente pode usar dados para contar histórias em muito mais mídias a gente não via no jornal 10 anos atrás os gráficos a gente viu esse ano uma média móvel no jornal nacional era no jornal hoje não sei agora para mim é um ponto de inflexão na realidade e eu acho que a gente tem que pensar tem que continuar pensando nessa expansão eu e o Dandara a gente pensa às vezes a gente usa por exemplo dados para instalações artísticas arte com dados dados em roupas em projeções eu acho que dados em áudio como a gente está falando a gente chama sonificação de dados é uma área que está engatinhando que a gente tem mais dificuldade de entender som do que visual mas a gente tem que pensar e pensando no que funciona em cada mídia foi impressionante o que fizeram de colocar a média móvel em diálogo nacional porque conseguiram colocar o público que vai assistir aquilo ali você conseguir explicar é impressionante mas eu acho que a pergunta é bem importante para pensar nisso como é que a gente abre a cabeça para ver mais formas de usar dados em outras mídias é possível é legal é interessante é isso aí acho que é super desafiador mesmo a gente está acostumado a um determinado tipo de padrão e aí quando a gente precisa se esforçar para pensar isso em áudio acho que áudio é o mais desafiador de todos porque a gente está trabalhando num sentido especificamente e ao mesmo tempo é muito importante porque tem uma coisa que eu não falei rapidamente que é a gente precisa pensar nas comunicações também com acessibilidade e aí para quem não enxerga bem ou quem não consegue distinguir as formas visuais como é que a gente vai incluir e reconhecer essas pessoas ótimo bom pessoal deixo aberto para vocês se despedirem para todo mundo elogiando no chat falando que gostou muito da oficina e que curte muito também o Dados 360 e o pessoal está recomendando então já fica aí a dica a gente tem um módulo específico de visualização no curso Dados 360 então o Nazareno explora isso em vários vídeos tem muitas dicas bem legais mesmo e faço para vocês então se despedirem do pessoal e aí depois eu faço o encerramento o fone o microfone não tinha dado problema até agora agora ele apareceu mas muito obrigada eu quero agradecer a oportunidade do CODA que é o evento este ano eu me inscrevi para participar para assistir e aí teve esse convite foi para mim muito importante esse é um assunto que eu acho que a gente deve explorar mais não só nós da área de ciência de dados não só pessoal de jornalismo mas todo mundo tem que se apropriar muito mais dos dados que produz o tempo todo e acho que visualização de dados contação de histórias é uma ótima forma de se apropriar agradeço novamente discussões eu coloquei o arroba tanto meu quanto o de Nazareno vocês podem falar comigo no Twitter em qualquer memoria das minhas redes sociais são arroba Dandara MC Souza e é isso qualquer dúvida se vocês quiserem acompanhar o que quiserem e tiverem sugestões de projetos para fazer em conjunto sua chamada vem isso é isso eu agradecer mesmo Marília obrigado a você Adriana Marco todo mundo pelo apoio e acho que a gente fica sempre super feliz de fazer essa ponte assim eu me aproximo da comunidade de jornalismo de dados convido todo mundo a continuar esse debate essa discussão aí nas mídias sociais que a gente conseguia a gente tem todo interesse em continuar essa conversa quem quiser também uma introdução análise de dados em Python com dados sobre forró e calcinha preta mais tarde Dandara vai transmitir isso no YouTube espero que vocês acompanharem calcinha preta é um fenômeno para quem não conhece do forró mundial mas sei lá quanto pessoas que estão não estão antenadas Dandara e bom é isso aí gente brigadão um abraço bom pessoal não é isso só reitero os elogios pessoal no chat agradeço muito a Dandara ao Nazareno acho que foi uma manhã muito inspiradora para todo mundo e acho que é isso a gente não pode pensar nos dados ou na visualização só como algo a mais a visualização é uma comunicação mas acho que vai muito além disso a gente pensa como narrativa mesmo como história que acho que é o nosso grande diferencial enquanto jornalistas de dados também pensar nisso e claro que acaba facilitando se a gente está numa redação que tem pessoas de várias áreas que a gente pode conversar que a gente pode ter outros tipos de referência então é isso pessoal a gente já passou um pouquinho do nosso horário vou agradecer a participação de todo mundo o pessoal que mandou a visualização que interagiu ali no chat enfim fiquem ligados no restinho da programação do poda hoje à tarde a gente tem mais workshops amanhã a gente também tem algumas atividades ainda e eu peço mais uma vez que quando a gente encerrar essa sessão vocês avaliem por gentileza depois que a gente encerrar aqui vai abrir no navegador que vocês uma pesquisa avaliem essa atividade que é muito importante para a gente e o vídeo a gravação vai estar disponível no site em até 72 horas é isso obrigada e até a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL